. 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 Asiática, vermelha e branca é asiática. As frutas são igual. Depois vem a amarela. A amarela é da Colômbia. E depois vem... A branca é da colômbia. Que é essa aqui. Dizem, eu já ouvi falar que essa fruta é afrodisíaca. Ela inventa as frutas com demais zinco, ferro e magnésio. Come tudo, só o branquinho, só para tirar? Embeleza a pele, fortalece o sustinho, previne todas as frutas. A capacidade sensual, eu acho que é para emagrecer. Muito gostosa, hein? Se eu estou precisando. Muito boa, muito boa. A partir número 1 ou número 2? A partir número 1. Eu nem vi. Acho que era o erro. Acho que é número 2, é emagrecer. Também, também. Se ela faz bem para a saúde, bora comer. Essa aqui é a vermelha? É vermelha. Conta um pouquinho para eles, de onde ela vem? Outro dia exato, aqui em São Paulo. Entre elas, três, aqui tem mais vitamina que ser vermelha. A cor vermelha dá um pouquinho mais de vitamina, entendeu? É muito caro o quilo de uma fruta. Fala para o pessoal. O projeto é 29,5 gramas a vermelho. 9,5 gramas. Amarelo, né? Amarelo, mais caro. Amarelo, mais caro. R$ 129,00 o quilo. Dá para fazer R$ 99,00 o quilo. Você vem aqui. Todo mundo conhece. Se você vier de metrô, estação somente. Estação da Luz. Estação da Luz, que é aqui do lado. Terminal do Parque Dão Pedro, aqui atrás. Parque Dão Pedro, aqui atrás. Faça o vinho de Uber. Faça o vinho de ônibus. Faça o vinho de táxi. E, principalmente, se você vem com a família, tem estacionamento aqui no Mercadão. Eu vou passar o endereço. Rua Cantareira, que é a rua principal aqui no Mercado. Número 306. Rua K, número 18. Lávio, convida aí o pessoal da Baixada Santista. Aí, pessoal. Vem aí. Vou mostrar uma fruta diferente para vocês. Tem o Granadilho. O Rio Amarelo vem da Nova Zedá. Aqui é na Colômbia. O que você não acha aqui fora de São Paulo, você acha aqui dentro. Que legal. Bora. Vamos mostrar para assim... Essa daqui, o pessoal vai com os turistas passando aqui em frente. Vamos mostrar a tâmara com morango, que é a fruta mais vendida no Mercadão de São Paulo. Vem que lindo. Essa daqui é maravilhosa. Olha só. Eu falo para ele que é um sanduíche. Todo mundo gosta de comer esse sanduíche. Lá em Minas, o pessoal quer comer queijo com goiabada, Romeu Julieta. Aqui é João. Romeu Julieta Paulista. Como é que ele chama? Romeu Julieta Paulista. Ó. Um brilho a todos vocês. Sensacional. Fruta é saúde. Fruta é Amazon. Vem com ele. Com certeza. E daqui a pouco nós vamos na barraca, que é com a irmã deles, mesmo proprietário, que se chama Barraca do Juca. Daqui a pouco a gente volta de lá. Ele vem da Amazon, tá? Mas vem na Amazon. Vem na Amazon. Um abraço. Vem ver se está começando a gravar. Não. Já está lá, pô. Bom dia, amigos. Estamos aqui mais uma vez no Mercadão de São Paulo. O lugar mais visitado do estado de São Paulo. Estou aqui com o meu amigo Flávio. Flávio, uma grande honra estar com você novamente. A Baixada Santista te vê em peso lá. Já você está conhecido que nem o Mildão. Toda vez está dando entrevista para nós. Hoje nós vamos falar de pitaya, é isso? Pitaya. Pitaya. Pitaya vem de onde, Fábio? A vizinha é asiática. A domínica, né? Amarela... Asiática. Vermeira e branca é asiática. Certo. As produtas de São Paulo. Certo. Depois vem a amarela... Amarela da Colômbia. Amarela é da Colômbia. E depois vem... A branca já tem uma coisa. Que é essa aqui. Que é essa aqui. Dizem... Ela alimenta as frutas com mais zinco, ferro e magnésio. Come tudo? Só o branquinho? Só a partirã? Embeleza a pele, fortalece o sustinho, prevene todo o resto de broncos. Clássica, aumenta a capacidade sensual e eu acho que é para emagrecer. Muito gostosa, hein? Se eu estou precisando. Olha, muito boa. A partir número 1 ou número 2? A partir número 1. Eu nem vi. Acho que era o erro. Acho que era o erro. Não, acho que é número 2. É emagrecer, mano. Também, também, né? Também. Se ela faz bem para a saúde, bora comer. Essa aqui é a vermelha? Vermelha. Conta um pouquinho para eles. De onde que ela vem? Hoje é exato, aqui em São Paulo. Entre elas três, aqui tem mais vitamina que ser vermelha. A cor vermelha dá um pouquinho mais de vitamina, entendeu? É muito caro, um quilo dentro de uma fruta. Fala para vocês. O que é? O projeto é... R$ 29,00, 100 gramas a primeira. R$ 9,90. R$ 9,90. Amarela? Amarela mais cara. R$ 129,00 o quilo. R$ 129,00 o quilo. R$ 129,00. Vai para fazer R$ 99,00 o quilo. Você vem aqui, todo mundo conhece. Se você vier de metrô, estação somente. Estação da Luz. Estação da Luz, que é aqui do lado. Terminal do Parque Dão Pedro, aqui atrás. Parque Dão Pedro, aqui atrás. Faça o vinho de Uber. Faça o vinho de ônibus. Faça o vinho de táxi. E principalmente, se você vem com a família, tem estacionamento aqui no Mercadão. Eu vou passar o endereço. Rua Cantareira, que é a rua principal aqui no mercado. Número 306, Rua K, número 18. Flávio, convida aí o pessoal da Baixada Santista. Pessoal, venha aí. Vou mostrar uma fruta diferente para vocês. Vem o granadilho. O vinho amarelo vem da Nova Senada. Essa aqui é da Colômbia. Tudo fruta que você não acha aqui fora de São Paulo, você acha que tem. Que legal. Olha, vamos mostrar para assim... Obrigada. Essa daqui, o pessoal vai com os turistas passando aqui em frente. Vamos mostrar a tâmara com morango, que é a fruta mais vendida no Mercadão de São Paulo. Vem que lindo. Essa daqui é maravilhosa. Olha só. Eu falo para ele que é um sanduíche. Todo mundo gosta de comer esse sanduíche. Lá em Minas, o pessoal quer comer queijo com goiabada. Romeu Julieta Paulista. Isso. Como é que ele chama? Romeu Julieta Paulista. Olha, um brilho a todos vocês. Sensacional. Fruta é saúde. Fruta é Amazon. Vem comigo. Com certeza. E daqui a pouco nós vamos na barraca, que é com a irmã deles, mesmo proprietário, que se chama Barraca do Juca. Daqui a pouco a gente volta de lá. Ele vem da Amazon, tá? Vem da Amazon. Vem da Amazon. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto